Brau, ah, moleque, cheguei. Mano, rapaziada, seguinte, eu ainda não decidi o que que eu vou fazer, como é que vai ser a questão da F800. Eu tô, mano, mó na dúvida, porque é foda, eu não posso me desfazer da Hornet, porque, mano, eu vou deixar a moto zera, tá ligado? Os caras tão fazendo, mano, o Viana Racing tá trocando hora de bengala, retentor. Tá, mano, ele abriu o motor, não abriu o motor, né, pra fazer o motor, mas ele desmontou a moto inteira pra consertar os vazamentos do motor. Tá trocando junta, mano, tá fazendo tudo, porque a minha moto é uma moto com quase 80 mil quilômetros rodados, mano. Minha moto nunca teve dono, tá ligado? Minha moto era moto de quebrada, é moto de vila, que anda um, que anda outro, que ninguém arruma. Então imagina, mano, só uma Honda pra aguentar uma moto quatro cilindros. Mano, vocês têm que ver o estado da bomba de combustível da minha moto, tá ligado? A bomba tá morta, tá morta. Então, assim, não é só a bomba, é tudo, faltou um dono. Então, agora que a moto tá pelo, aí eu recebi essa proposta do cara, porque ele também não é bobo. Pô, a moto dele vale mais que a minha, a F800 vale mais do que a Hornet. Minha Hornet é uma moto 2009, só que é uma moto 2009 que não existe, ninguém tem. E agora vai sair bem nova de lá, tá ligado? Bem nova mesmo, vai sair melhor do que se sair uma moto 2019 agora, não vai tá tão boa quanto a Hornet. Isso que tá fazendo meu coração, tá ligado? Ficar dividido. E eu não sei, agora, essa é a questão. Não sei o que fazer, não sei como agir, tô na dúvida. É, bom, espero o comentário de vocês aí, não fechei negócio ainda. Então, negócio fechado, não, ainda não. Muita gente tá falando que eu já fechei negócio. Tem muita gente comentando, é, dona dele já trocou. Não, calma, eu não troquei. Eu ainda tô com a moto, a F800, acho que eu vou gravar um vídeo com ela, mais um vídeo ou dois amanhã. É que tá muito, muito frio. E aí, acho que amanhã ou depois eu vou gravar mais vídeos, mas eu não sei. Não sei ainda, mas tô muito balançado, porque eu gosto muito de quatro cilindros. Eu gostei da F800, a moto é top, é alta. Mas o barulho dela não é um barulho muito par. Eu não sou muito fã do painel dela também, mas a moto por fora, ela é muito linda. E BMW é caro pra manter, quem tem uma BMW sabe. Wesley Alemão, obrigado Wesley Alemão, tamo junto. Beijo. Comentou no meu vídeo lá, no meu Instagram, falando sobre a moto. Que ele já teve, acho que é 1.200, né? Aquela, nossa, é louco, maluco é grau demais. E ele falou sobre o problema das BMW, o motor é meio de papel. Não é tão simples, cuida tudo que eu já sei. Então assim, se o cara teve, o cara que teve, já sabe a pica que é entrar numa BMW, eu também tenho que saber o que eu vou estar assumindo. Então eu tô muito na dúvida, eu amei, eu acho que se eu fosse um pouco mais fã de BMW, eu já tinha pego, com certeza. Mas eu sou muito fã da Hornet, eu sou muito fã de quatro cilindros, e a minha Hornet virou meu showdown, mano. Eu cromei o bagulho, eu peguei do zero, eu peguei a moto cansada, a moto tava feia. Sabe, aos pouquinhos, e puta, eu cromei, deixei do meu jeito, ainda quero fazer muita coisa nela ainda. Então eu não sei, comenta aí, me ajuda nisso. Vamos bater uma meta aí, de like aí, porque eu acho que faz tempo que a gente não coloca uma meta, eu também preciso saber quem tá junto, quem não tá. Deixa seu like aí embaixo e comenta no vídeo. Pelo amor de Deus, porque eu espero muito o comentário de vocês, eu gosto de ler, principalmente aqueles que tem mais like, porque são comentários que todo mundo pensa. Então antes de você comentar alguma coisa besta, lê o comentário do cara, às vezes pra você embasar a sua opinião, porque às vezes você vai dar uma opinião, e às vezes eu já falei, você não presta atenção no vídeo, então... Enfim, é isso, tamo junto. Curte o comentário do pessoal aí que bate com essas ideias, que é o que você também pensa, porque isso também me ajuda a saber o que eles pensam, porque, mano, o like nos comentários diz tudo, né? Se você dá like naquele comentário, é que você tem aquela mesma opinião, entendeu? Você digitaria aquela mesma coisa. É pelo menos assim que eu vejo. Fechou? Então é isso, é nóis. Segue no meu Insta, porque lá tá subindo várias fotos da ABM, hoje vai subir mais uma, amanhã vai subir outra, então eu tô subindo várias fotos dela lá, conforme eu vou andando, conforme eu vou pra lá, vou pra cá, eu tiro foto dela, porque a gente tem que aproveitar também, né? Quando que eu vou ter essa oportunidade? Ele deixou comigo a moto, que ele acha que eu já quero fechar, tá ligado? Até por isso que levantou esse burburinho, que eu fechei negócio, mas eu não fechei não. Fechou? É nóis, valeu? Fui! Olha o meu capacete ali, ó. Lindo pra porra, né? Caralho, essa música é muito chave. Essa música, mano, me remete na hora, só de ouvir, mano, a minha época de moleque, tá ligado? Que eu comprava aqueles CD falso, tá ligado? Na barraquinha, DVD, CD, DVD, de Black, mano. Tipo, Black Total, volume 8, tá ligado? Black Total, volume 13. Black 2008. Mano, que época boa, velho. Imagino que você deva estar vivendo uma época que daqui a alguns anos você vai olhar e falar caralho, que saudade dessa época, mano. É que essa época me remete a uma época que eu não tinha muita responsa, mano. Porra, minha responsa era estudar, andar de bike, tá ligado? É... Devia ter os... Faz uns 10 anos, aí eu devia ter meus 12 anos, mano. Tava começando a trabalhar com a minha família essa época, mas a responsa não era tão grande quanto é hoje. É foda. É isso. Nossa, saudade do caralho que me deu aqui, velho. Acabei de chegar aqui no shopping. Partiu. Partiu. Partiu comprar umas roupinhas, né, pai? Tá ligado. Bora. Shopping da Granja. É um rolezinho aqui, eu sempre gosto. Sempre curto vir aqui no shopping da Granja. É um shopping tranquilo. Tem Renner, tem C&A. É isso. Quando a gente não recebe roupa da Start ou de alguma outra loja virtual, a gente tem que comprar, né? Sem roupa, ela não vai ficar. Eu sou um cara que enjoo. Amo camiseta, mano. Eu enjoo rápido, então... Lá se volta o cão arrependido. Não achei nada. Você já foi na loja? Fui na Renner e fui na C&A. Não achei nada de interessante, mano. Caralho. Tô ficando velho, eu tô ficando muito chato pra roupa. Roupa bonita é essa aqui, ó. Estilo D46. Pior que essa camisa é bonita, hein, mano? Dá um ligue nessa porra. Olha lá no espelho lá, dá pra vocês terem noção. Essa camisa é muito chave, mano. Isso é louco. Tem lá no site, lá. Se vocês se interessarem, já sabem, né? www.d46.com.br Bom, já que eu não achei nada, partiu o treino. Olha o outro aqui, ó. Lindo pra nós aqui, ó. Olha lá, eles tão olhando lá. Só que você tá na dúvida. Enfim, deixa eu ver se eu trouxe as coisas do treino. Porque não adianta nada, né? Chegar lá no treino. Aqui, ó, meu short. Olha as coisas, só o short. Bom, partiu. Bora. Ó, o gogo no ré, bateu, pegou. Toma. Bora, filhote. Partiu o treino agora. Ó, direção hidráulica, eu me sinto mó rico. O doido é meio estrajado. Partiu, pai. Cadê? Tá descendo. Agora treinar. Opa! Cheio. Ó, é subsolo. Puta. Mano, você aí, que cria sistema de elevador, cria um sistema que você pode cancelar o que você apertou. Eu não posso cancelar. Tem que parar no térreo. Treino hoje de bíceps e tríceps. Toma, ó. Olha esse dia. Tô suadinho que eu corri na esteira um pouco. Ó lá. Puta bosta, velho. Vai descer, mas ele já sobe. Então não faz. Ah, então vai descendo. Isso aí, ó. Que causa, tá vendo? Ai, meu Deus. Treinei já. Mano, tô suado, velho. Mas foi dar uma soltadinha, porque como hoje eu fiz um treino muito em pé, tríceps, bíceps, uns caralho, eu operei o joelho, né? Meu joelho faz uns dois, três anos já. Pera. Ó. Milimetricamente calculado da coluna. Eu operei o joelho vai fazer uns três anos, eu acho. E o que acontece? Essa época de frio, meu joelho fica mais sensível, dói um pouco, incomoda, fica meio limitado. Então, sempre depois de algum treino que eu faço muito em pé, eu procuro fazer uma bicicleta, ou correr pelo menos uns cinco ou dez minutinhos, e tô fazendo aeróbio todo dia. Quando eu não vou jogar bola, que já é um aeróbio, né? Sou pra caralho. Eu tô correndo na rua, tô inventando moda. Normalmente o que acontece? Quando eu vou correr na rua, eu tô muito suado, né? E eu nem costumo levar celular, porque correr na rua é mó perigo, tá ligado? Você vai correr sozinho. Sei lá, é foda. É um alvo muito fácil, né, mano? Porra, um ano sozinho na rua, e é escuro aonde eu corro. Então, eu não levo nada. Se o cara aqui encostar, vai, dá. Dá o quê? O tênis, a camiseta, a cueca. Eu não tenho vergonha de voltar pelado pra casa, não. Tá ligado? Mas... Vou ver se eu filmo pra vocês. É todo suado, cagado. Mas faz bem correr, mano. É uma coisa que... Parece que você ganha uma... Você revigora as suas energias, mano. E tem relação, tá ligado? Você tem relação. Você, tipo, descansar. Você correr. Você libera alguns hormônios muito foda no corpo. Agora é 3 e meia. Eu tô querendo... Mano, dá uns graus, velho. Mas eu não sei. Não sei se eu tiro um... Não sei. Tem que ver o tempo que eu tenho. Eu tenho que estar de volta no meu trampo. 5 horas. Agora é 3 e meia. Não sei. Vou tentar e treinar hoje. Mano, melhor coisa do mundo, velho. Treinar grau. Nossa, eu amo. Câmera devidamente trajada. Uma toca recebendo um talentinho. Olha. A bichona lá. Tá morta, coitada. Mas vocês vão ver como a bicha vai ficar. Sim, lindo. E agora que tá frio, eu sou parceiro de vocês. Coloquei tudo na promoção, ó. Toca tá por R$29,40, velho. Tá de graça. R$29,00 numa toca. Desce aqui nessa qualidade, ó. Com um pelinho, ó. Ó. Ó a qualidade. Mano, aqui é qualidade, velho. Dá pra você usar ela mais aqui descoladinha. Dá pra você usar ela de vários jeitos, tá ligado? Que eu não sei como é que tá aqui. Enfim. Ó. Tem o kit também, ó. Kit do Nus46. Aqui vem uma blusa, uma camiseta e uma toca por R$150,00. Então, pelo que eu tava vendo aí, ó. Aí aqui tem todas as coisas, ó. Você pode clicar em todos. Dá uma navegada no site aqui, ó. Tem boa. Olha, mano. Não. Tem uma coisa mais linda que é a outra, ó. 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 Oxi. Ó. 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 Ó o kit de blusa. Só a blusa. Se você se interessar, só pela blusa. Tem os adesivos também, ó. O kit com cinco adesivos. O frete é grátis, tá? Aqui não tá aparecendo, mas ó. Aqui tá aparecendo assim, ó. Frete grátis. Então, R$25,00 o adesivo com frete grátis. Tem vários modelos de boné também, ó. Então, fica aí a seu critério. Camisetas também, ó. R$49,90. Você pode vir aqui pra filtrar melhor. Só pesquisar. Ah, quero blusa. Clica aqui na blusa, ó. Vai aparecer o que tem de blusa. Ah, quero toca. Clica aqui. Vai pra toca. Ah, quero só camiseta. Clica aqui, ó. Vai aparecer as camisetas. Ah, quero acessórios. Vamos ver. Quero acessórios. O que vai aparecer aqui, ó. O kit, que vem os adesivos também. E os adesivos aqui. Que eu considero como um acessório. Fechou? É isso. Então, acessa o site lá. Conclui sua compra. É... Normalmente, como é que eu faço? Eu trabalho assim. Comprou hoje. Amanhã tá no correio, tá ligado? Comprou hoje. Amanhã tá no correio. Só três casas essa semana. Deu um problema no correio, ó. Tô até com as três folhas aqui, ó. Pra colar de novo lá. Não sei o que aconteceu. A mulher falou que deu um problema no código de barra. Pra eu imprimir de novo e voltar lá. Que foi do Douglas, Lara, Nicolas Serafim e do... Então... Ronaldo, Carlos e Jesus. Então, se vocês aí estão esperando, vai chegar, tá? Porque eu não sei o motivo, mas deu problema no correio. Eu dou um prazo de sete dias úteis pra postagem. Mas eu trabalho dessa forma. Eu prefiro... Eu ponho sete dias úteis porque pro cara não criar expectativa. Então, lá aparece lá pra ele que vai ser sempre mais de sete dias pra chegar. Mas eu sempre mando antes. Se for São Paulo, pra São Paulo. Então, é muito rápido. É que nesses casos, igual hoje. O cara comprou semana passada. Ainda tá no prazo ainda. Que eu estipulo de acordo com a burocracia, tá ligado? Vamos supor que eu tenho que responder um processo. Ah, não. Você é louco. Então, eu já coloco aqui já pra não criar expectativa negativa. Fechou? Mas comprou hoje. Amanhã tá no correio. Kitsão monstro. Bora. Agora, bora. Embora, né? Acabou o vídeo, né? Pena que acabou. Que pena que acabou. É nóis. Valeu. Fui. E aí, tá ligado.